Agricultores informaram a TV Sudoeste sobre o problema e no local foi constatado o crime ambiental. A gente como leigo não consegue identificar que tipo de substância é essa que foi jogada aqui no meio ambiente, né? Mas é visível que se trata de uma fonte bastante poluidora, parece até óleo de cozinha, a gente não sabe. É um mau cheiro aqui no local e a gente percebe que a vegetação morreu em toda a área que foi poluída com a substância. As autoridades ambientais serão comunicadas e os proprietários estão de olho para evitar esse crime ambiental feito aqui no local. Seu Luiz trabalha na propriedade há décadas e comenta que não é a primeira vez que o lixo é jogado no local. Já limpou a área dezenas de vezes, mas agora o material jogado é diferente e não sabe nem como fazer para limpar, porque parece que a substância ficou impregnada ao solo. Será difícil fazer a limpeza desta vez. Não, agora a gente não tem o que fazer com isso. É lixo, a gente vem, tira, leva, queima para limpar, né? Agora isso aí não tem o que fazer. Vai ficar poluindo porque não tem o que fazer, Beto. E tenho certeza que se não der um jeito o pessoal vai vir continuar a jogar de novo isso aqui. Isso aí o carro está poluindo para o povo inteiro, não só para a gente isso aqui, né, Beto? Que isso aqui pode vir, essa água aqui pode vir contaminando a terra e amanhã depois o que é feito de nós? Se não cuidar, né? E aí E aí